E aí galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo dos peixes. Continuaremos aqui então falando sobre as funções vitais dos peixes. Vou começar então aqui pessoal com o sistema nervoso. Olha só, o sistema nervoso dos peixes ele é bastante desenvolvido, é formado basicamente por nervos, câmbios nervosos, encéfalo e também pela médula espinhal. Como vocês podem observar aqui, na figura, o encéfalo fica na parte da cabeça, certo? E coordena os movimentos do corpo, responsável pela coordenação dos movimentos do corpo. Temos também a médula espinhal que percorre toda a coluna vertebral, certo? E tem como função controlar os órgãos internos. Esses animais também apresentam sentidos muito bem desenvolvidos, como por exemplo, eles apresentam a orelha interna, que tem como principal função o equilíbrio desse animal, certo? Apresentam também olhos bem desenvolvidos, que conseguem visualizar claramente objetos que ficam ao seu redor, objetos que ficam próximo desse peixe, certo? Inclusive, peixes que apresentam características diurnas, né? Apresentam também a visão colorida, certo? Os peixes também apresentam um olfato bem desenvolvido, através de células especializadas chamadas de quimiorreceptores. Essas células, elas têm a capacidade de captar o gosto e o cheiro de substâncias na água, né? E a gente pode destacar principalmente em peixes cartilaginosos, como por exemplo, o tubarão, que ele consegue captar o cheiro de sangue a quilômetros de distância, beleza? Ainda falando sobre sistema nervoso, a maioria dos peixes, eles apresentam também receptores sensitivos, chamado de sistema linear lateral, ou chamado também simplesmente de linha lateral. Essa linha lateral, ela percorre desde a cabeça desse animal até a cauda, como vocês podem ver aqui na ampliação, essa parte, essa linhazinha aqui é a linha lateral, certo? E essa linha lateral tem como principal função detectar qualquer movimento na água, certo? Ou seja, a corrente de água, ou a vibração causada por outros peixes, ou até mesmo a vibração causada por alguma presa, por exemplo, beleza? Ainda sistema nervoso, nós temos também nos peixes cartilaginosos, uma estrutura bem interessante, certo? Encontrada principalmente em tubarões e arraias, que é uma estrutura chamada de ampolas de lorenzene. Ampola de lorenzene, certo? São células sensitivas, são receptores, são eletro-receptores, que detectam o potencial elétrico das presas, facilitando assim a sua localização. Mas como assim, Henrique? Olha só, pessoal. Esses animais vão apresentar o que nós chamamos de poro superficial. Esse poro superficial, ele apresenta um canal que possui células sensoriais ligadas a nervos que conseguem captar o potencial elétrico de suas presas. Mas como assim, Henrique, o potencial elétrico? Olha só, pessoal. Diversos processos biológicos que acontecem nos seres vivos podem gerar correntes elétricas, e que produzem, então, o que a gente chama de potencial elétrico. E essas células, essas células sensitivas, eletro-receptores, conseguem captar esse potencial elétrico e localizar essa presa, facilitando assim a captura. Ok? Continuando, vamos falar agora um pouco sobre a bexiga natatória, ou vesícula gasosa. Olha só. É uma estrutura exclusiva dos peixes ósseis, né? É um órgão que a gente chama de hidrostático, né? Ele tem uma forma de um saco, e ele vai auxiliar na manutenção desses seres vivos em diferentes profundidades, no caso, no meio aquático, né? Bem fácil de vocês entenderem. Olha só. Quando essa vesícula se enche de ar, o peixe sobe. Quando ela esvazia, então ele o quê? Desce. Certo? Lembrando também que o funcionamento da bexiga natatória depende muito da densidade da água e também da pressão exercida pela coluna da água. Então, para que essa estrutura se expanda ou se contraia, depende também da densidade da água e também da pressão aplicada pela coluna de água. Os peixes cartilaginosos não apresentam essa estrutura, certo? No caso dos peixes cartilaginosos, o fígado é rico em óleo. Como todo mundo sabe, o óleo é menos denso do que a água, né? O que auxilia a flutuação desse animal. É o que a gente chama também de equilíbrio hidrostático. Beleza, então? Aqui vocês podem ver no desenho, né? A bexiga natatória, no caso dos peixes ósseis. Agora, falando um pouco sobre a reprodução dos peixes. Para começar, os peixes são seres dióicos, ou seja, apresentam o sexo masculino e o sexo feminino. A maioria dos peixes são ovíporos, ou seja, cerca de 90% são ovíporos. Ou seja, os filhotes, eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, certo? Dentro de um ovo, certo? Que contém todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Poucas espécies de peixes são vivíporas. E o que são seres vivíporos? É quando os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, né? De quem recebem diretamente todos os nutrientes necessários, certo? Existe também uma diferença entre a reprodução entre os peixes ósseis e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseis apresentam a fecundação externa, ou seja, o macho e a fêmea, eles liberam na água seus gametas, onde ocorre a fecundação, certo? O desenvolvimento dos peixes ósseis é indireto, ou seja, com a formação de larva. No caso de alguns peixes ósseis, essa larva é chamada de alevinos, dos alevinos, no caso. Já os peixes cartilaginosos apresentam a fecundação interna, ou seja, o macho, ele introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, através de uma estrutura chamada de cláspera, de clásper, certo? Que é uma nadadeira modificada. E no caso, a fecundação vai ocorrer no interior do corpo da fêmea. O desenvolvimento é indireto, no caso dos peixes cartilaginosos, ou seja, os filhotes, não ocorre a formação de larvas, e os filhotes já nascem completamente formados, com o corpo bem parecido com os indivíduos adultos. Ainda sobre reprodução, os peixes, pessoal, eles normalmente procuram locais para se reproduzir, e também abrigar os seus ovos. Geralmente são locais que oferecem proteção a esses ovos, e também uma grande oferta de alimento para os filhotes, quando eles, no caso, se desenvolverem. Praticamente, os animais migram de um local para outro para realizar a reprodução e a desovam. Nós temos como principal um exemplo bem interessante dos salmões, que eles saem do mar e vão até o rio para se reproduzir e desovar. Falando desse assunto, a gente também tem que falar sobre a piracema. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o piracema. A piracema nada mais é do que o que? É um movimento realizado por algumas espécies, e esse movimento ocorre contra a correnteza do rio, para que eles possam chegar lá por seus ovos e se reproduzir. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos aqui a imagem de alguns peixes realizando a piracema. Beleza, então, pessoal? Vou deixar para vocês aqui algumas atividades. Queria lembrar também a vocês que na próxima semana nós teremos a nossa segunda avaliação do segundo bimestre. e a parte que ficou para mim, que vai cair na prova, é o filo equinodermata e também a parte de peixes. Certo, pessoal? Antes de encerrar, gostaria de resolver aqui algumas questões com vocês, já que a gente não resolveu nenhuma. A primeira questão aqui é da apostilha de vocês sobre peixes. Diz o seguinte, Entre as características encontradas nos peixes citadas a seguir, marque a alternativa correta. Ou seja, vamos marcar a alternativa correta sobre os peixes. Letra A Realização de respiração pulmonar na maioria das espécies? Não. A gente viu que os peixes, a maioria deles, representam respiração o quê? Branquial. Letra B Digestão completa e no intestino dos peixes cartilaginosos, presença de válvula espinhal? Letra C Presença de bexiga natatória nos tubarões? Não. Nós vimos que a bexiga natatória só é encontrada em peixes ósseis e não em peixes cartilaginosos. Letra D Endotermia? Não. Nós vimos que os peixes são ectotérmicos. E letra E Presença da linha lateral nos peixes ósseis e das ampolas de lorenzine nos peixes cartilaginosos. Para a realização da mesma função, também está incorreta. Nós vimos que a linha lateral está presente tanto nos peixes ósseis como também nos peixes cartilaginosos. Então, essa alternativa correta seria a letra B. Os peixes apresentam digestão completa e, no caso dos peixes cartilaginosos, existe a presença de válvula espinhal, que é uma estrutura que ajuda na absorção dos nutrientes. Segunda questão, eu falo o seguinte. Os peixes representam a maior classe em números de espécies conhecidos entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e os oceanos e as águas doces dos rios, lagos e isaçudes. As figuras abaixo apresentam peixes de classes diferentes. Observe-as. Se você observar na primeira figura, nós temos aqui uma estrutura de um peixe ósseo e na segunda, uma estrutura de um peixe cartilaginoso. Considerando as figuras apresentadas e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e analise e assinale a que representa uma característica relacionada diretamente com dois. Ou seja, ele quer uma característica que se relaciona com os peixes cartilaginosos. Na letra A, ele diz o seguinte. Brânquias são protegidas por opéculos? Não. Nós vimos que essa característica é dos peixes o quê? Ósseis. Letra B, escamas são circulares e achatadas? Também é uma característica dos peixes ósseis. Letra C, a maioria das espécies possui bexiga natatória? Também é uma característica dos peixes ósseis. Os peixes cartilaginosos não apresentam bexiga natatória. E letra D, apresentam fecundação interna? Essa seria a alternativa correta. Essa é a única característica da figura 2, que são peixes cartilaginosos. Continuando aqui, vamos resolver agora algumas questões sobre o filo equidoderma. Diz o seguinte. Enquanto a Eco 92 ficou conhecida como a Cúpula da Terra, a Rio Mais 20 foi muitas vezes citada como a Cúpula dos Mares. O documento final aprovado pelo chefe de Estado traz como uma das suas metas a redução dos detritos marinhos, em especial plástico, até 2025. O desenvolvimento de uma rede global de áreas marinhas protegidas internacionais e a criação de mecanismos de governança global dos oceanos para preservar a biodiversidade e os recursos genéticos também estava em pauta. Sobre os equinodermata, animais exclusivamente marinhos, assinale a alternativa correta. Letra A, a forma básica de reprodução desses animais é assexuada? Não. Nós vimos que os equinodermos são seres dióicos e apresentam reprodução sexuada. Letra B, os equinodermata apresentam organização pentarradiada, com larva de simetria bilateral, esqueleto calcário externo, triblásticos e deuterostômios? Também está incorreta. No caso aqui, o que está incorreto é que o esqueleto calcário não é externo, ele é interno, é um endoesqueleto. Letra C, é o único grupo do reino animal que possui um sistema aquífero responsável pelas funções de circulação, locomoção, respiração, excreção e percepção? Essa seria a alternativa correta. Nós vimos que os equinodermos apresentam um sistema ambulacrário responsável por várias funções vitais, como por exemplo a circulação, a locomoção, a respiração, a excreção e também a percepção. Continuando aqui, nós temos mais duas questões. Os equinodermas estão relacionados com os cordados porque letra A apresentam exoesqueleto calcário? Não. São protostômios? Também não. São deuterostômios? Isso. Essa seria a alternativa correta. Nós vimos que uma das principais características do filo equinoderma é que são deuterostômios, ou seja, é uma estrutura que o blastoporo, ele forma no desenvolvimento embrionário o ânus. Próxima questão. Em relação aos equinodermatas, assinale a baixa alternativa, assinale a alternativa correta. 1. O sistema ambulacrário, ou aquífero, é exclusivo desses animais? Sim. É uma das características marcantes dos equinodermos. 2. São animais exclusivamente marinhos? Também está verdadeiro. 3. São celomadas, deuterostômios, com simetria radial na fase adulta e bilateral na fase de larvas, e endoesqueleto calcário de origem mesodérmica? Também está correta. 4. Formam notocorda e tubo neural? Essa alternativa aqui está correta. Os equinodermos, pessoal, eles nem formam notocorda e também nem formam tubo neural. E por último, 5. Todos os seus representantes apresentam lanterna de Aristóteles para raspar o alimento? Também está incorreto. Não são todos. Nós vimos que apenas o ouriço do mar apresentam essa estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, e que ele usa para raspar o alimento nas rochas. São corretas, então, a alternativa correta é a letra B. Apenas as alternativas 1, 2 e 3. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.